Ganhar um paredão de dia, ser o paredão à noite. Uma emoção muito grande. De manhã, quando eu cheguei aqui na ilha e ver aquele cenário todo, um muro ali, um paredão, e olhar e ver um pouco da história ali naquele mural, é algo assim que mexe bastante. É, só para variar, o goleiro do esporte foi a estrela, num aniversário para lá de especial. Nos 110 anos do esporte, teve efeito especial na entrada do time. Camisa nova, mas tinha também um adversário encardido. Mesmo com os dois gols de vantagem no jogo da ida, a Chapecoense ia ao ataque e incomodava o esporte. Os rubro-negros tinham mais posse de bola, mas finalizavam um pouco. Até a metade do segundo tempo, o time de Santa Catarina segurava o 0x0. O aniversário ia ficando cinzento para o esporte. Até Mike cair, levantar e marcar na marra, para devolver o colorido do jogo. O gol na raça incendiou o time, e logo depois o Wendel foi derrubado na área. Aí Diego Souza aguardou e a ilha ferveu. Richelli quase define, mas fica mesmo em 2x0. Os dois times marcam nos primeiros pênaltis, 2x2. Aí chega a hora do camisa 1. Magrão cresce na frente de Bruno Rangel. E vê Maranhão facilitar o trabalho dele. Vitor converte e encerra a disputa. Um aniversário com emoção. Hoje com muita emoção, o esporte é para quebrar mesmo. Soldar leão, emocionante o jogo. Acho que a torcida merece, os jogadores merecem, por ter trabalhado, ter saído do momento difícil. Não é fácil a pressão que a gente vivia. 110 anos, não é qualquer clube, é uma história muito bonita que eu me orgulho de fazer parte dela e poder participar desse presente dado a esse clube que quem trabalha aqui ama tanto. Para a festa ser completa, só faltou parabéns para você. Na verdade, quem disse que faltou?